E hoje eu tenho aqui no programa um encontro de prefeitos, é um festival de prefeitos, né? Eu tenho aqui, eu tenho João Carlos Krug, que administra uma das cidades mais progressistas, eu vi nascer a sua cidade. Eu me lembro na época, nós íamos daqui para o Chapadão, a gente parava o carro num certo ponto da estrada, que hoje também já é mais uma cidade, e aí vinha o avião de lá, porque não tinha estrada para ir no Chapadão, por aqui. Que coisa. Bom dia, João. Bom dia, é um prazer estar com você aqui, Bede Paula, e com toda a equipe aqui da Difusora. Prazer enorme te receber aqui. Obrigado, prazer é nosso. Como é que está a nossa cidade? Olha, mudou bastante desde quando, dessa data que você falou, né? Então, o estado como um todo cresceu bastante, mas Chapadão do Sul vem crescendo, vem crescendo muito, né? Nós estamos já com uma certa idade aí, com 35 anos de criação do município, e hoje uma cidade de aproximadamente 40 mil habitantes, que cresce acima de 10% ao ano, né? Que maravilha, né? Nós estamos ali na divisa com o estado de Goiás, entre os municípios de Paraíso das Águas, Costa Rica e Cacilândia. Eu estou recebendo também a visita do prefeito de Bela Vista, nossa querida Bela Vista, o Reinaldo Pitty. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Bede Paula. É um prazer estar aqui na 101 FM Pantanal, podemos dizer assim, né, Bede? E é um prazer estar com você, é um prazer estar aqui com o nosso colega também de Chapadão, o João, né? Conversando um pouco com vocês aqui, falando dos nossos municípios, né? São dois extremos do estado, né? Verdadeiramente, dois extremos, né? A distância... Você na fronteira e ele lá na outra fronteira. Na outra fronteira do estado também, né? Eu com a fronteira do Paraguai, ele com a fronteira do estado lá de Goiás praticamente, né, João? Então, duas fronteiras, podemos dizer assim, né, Bede? Como é que vocês, como prefeito, estão vendo a administração do Reinaldo no atendimento a vocês no interior? Começo com o João. Olha, eu acho que é, na minha visão, é mais ou menos com todos os municípios. Mas o governo do estado está sendo bastante atuante, sabe? O governo tem ações na nossa região, em todos os municípios, vem ajudando na parte de infraestrutura, né? O Fundersul, que foi uma cobrança criada... Foi na época do governo Zeca que foi criado o Fundersul e depois deu continuidade. E é como a economia do estado cresceu e novas fontes de arrecadação surgiram, como o eucalipto e a cana também, além dos grãos e dos combustíveis e da pecuária. Então, tem bastante recurso para essa parte de infraestrutura. E vem ajudando na infraestrutura bastante, além da área de saúde, que o governo vem sendo bastante atuante. Mas, quando falou de Bela Vista e Chapadão, realmente são dois extremos. E o governador Pedro Pedro Ocian, na época, criou a rodovia APA-Aporé. Que o APA é o rio ali de Bela Vista, que divide com o Paraguai. E o rio Aporé é o rio que divide Mato Grosso do Sul com Goiás, né? Então, a rodovia BR-060, ela sai de Bela Vista e vai até lá em Chapadão do Sul. Exatamente. Ô, Reinaldo, eu fiquei sabendo que vocês vão investir no turismo, ali na região de vocês. Procede essa... Procede, né, Bia? Acho que o turismo é uma fonte mais de renda também para os nossos municípios. Bela Vista, hoje vive um grande momento. Bela Vista, hoje vive um novo crescimento também. Como já disse o João, aí, acho que o agronegócio hoje vem trazendo uma nova possibilidade para os municípios. Como você perguntou, o governo Reinaldo tem sido um parceiro dos 79 municípios com esses investimentos, com essa arrecadação, que o Estado vem e o governador tem retribuído aos 79 municípios. Bela Vista não é diferente. E nós vimos uma fonte de renda no turismo. Bela Vista vem crescendo e o turismo, hoje, a gente vê. Como nós temos ali na nossa região, grandes fontes, né? Como o Bonito já é um grande exemplo. E nós estamos pertos ali, de Bonito, de Jardim... Agora com o voo, né? Com o voo também. Da Gol, né? Da Gol, eu sou ontem. Começando ali em Bonito, a cidade vizinha ali. Bela Vista também vê uma grande expansão, a área do turismo também ali. A gente está começando a investir no turismo ali na nossa cidade também, na nossa região. Pode ter certeza que o turismo aqui na região de Bela Vista, ali na região nossa, somando a gente bonito, o Jardim em Bela Vista, vai crescer muito ainda nesses anos. Ô, João Carlos, Chapadão do Sul está mais ligado ao Estado de Goiás, ao Estado de São Paulo, ou ele está mais integrado aqui mesmo? Olha, já foi. Nós fomos mais ligados a São Paulo no passado, nessa época que você falou. Até porque nós não tínhamos uma ligação com a asfaltada para Campo Grande, né? Mas hoje a nossa ligação é interna, com o Mato Grosso do Sul mesmo, é a nossa ligação. E tem uma situação que aconteceu com o Chapadão do Sul. Nós sofremos durante muito tempo pelas distâncias. Nós estamos a 330 quilômetros de Campo Grande, 450 de São José do Rio Preto, 500 de Goiânia, 600 de Cuiabá. E isso foi... e 100 cidades de grande porte próximas, sabe? Então foi muito difícil no começo, mas hoje acabou se transformando em uma vantagem. Hoje a gente acabou virando um polo da região e isso virou uma grande vantagem, porque a gente tem que resolver nossos problemas lá. Então a gente está tendo quase de tudo lá em Chapadão do Sul. Temos faculdade, tem a Universidade Federal com três cursos em Chapadão, tem particular também já há bastante tempo, essas EAD também, né? Revenda de carro, nós temos cinco marcas que vêm de carro lá no município. As revendas de máquinas agrícolas, nós temos todas no município. A parte de prestação de serviço, né? Então essa dificuldade do passado acabou se transformando na oportunidade do presente e do futuro, porque a gente teve que... tem que resolver os problemas lá. E a cidade conta com uma boa estrutura, sabe? A parte de restaurante, de hotéis, né? Então é uma cidade que hoje ela oferece bastante para as pessoas que vão lá e que vivem também no município, que é duro você viver e ter que sair muito para fazer compras e tal. Fora, né? Para ir fora, levar o dinheiro, né? Então hoje acabou que a gente se resolve muito dentro do município. É um fator bastante positivo isso. O Reinaldo Pitty, lá de Bela Vista, vocês estão... receberam umas ligações asfálticas muito boas com os grandes centros, não é verdade? Aquela estrada que sai dali e vai até Antônio João melhorou muito, né? Eu passei naquilo lá quando ainda era terra, era muito difícil, tinha uns trechos ali difíceis, né? Verdade, né? Acho que Bela Vista também viveu esse momento também, né? Hoje nós temos as ligações diretas com os asfaltos, que liga todos os grandes centros também. E Bela Vista hoje vive um grande momento. E nós também temos uma ligação com o nosso país vizinho, né? O nosso país Paraguai, que ali a gente atravessa a ponte internacional do Rio Apa, ali. E a gente hoje liga a nossa capital lá de Assunção, que é a capital do Paraguai. Hoje nós estamos a 500 quilômetros, hoje, lá da capital Assunção, onde nós brasileiros também fazemos turismo lá no Paraguai, lá em Assunção. Hoje, como eu falei, 500 quilômetros, todo ligado com asfalto. A gente tinha... no passado a gente faltava 70 quilômetros para ligar esse asfalto para chegar à capital do Paraguai. E hoje a gente liga 100% no asfalto com apenas 500 quilômetros. Está lá na capital do Paraguai. A gente pode fazer também o turismo, onde muitos brasileiros vão fazer esse turismo lá. E hoje, pela vista, está ligado 100% no asfalto, aqui dentro do Mato Grosso do Sul. Ligando Antônio João, Ponta Porã, ligando Caracol e a Porto Murtinho, onde nós temos a expansão da rota bioceânica, né? Onde vai sair a ponte lá. Isso vai dar um reflexo muito grande. Um reflexo muito grande. Já está dando. Já está dando um reflexo muito grande na nossa região, ali na região sudoeste, ali, a rota bioceânica, onde agora parece que marcaram a data agora, dia 13, tá? O governador anunciou, parece que dia 13 vai estar o presidente do Paraguai, vai estar o presidente Bolsonaro lá em Porto Murtinho. É, foi transferida para janeiro. É, parece que foi, é para dia 13 agora, para janeiro. É, ou dia 20, sei lá. Mas vai sair. O importante é que o presidente do Paraguai sinalizou que vai sair a ponte lá em Porto Murtinho, que vai ligar essa rota bioceânica até o porto lá no Chile, né? Ligando o Pacífico. Isso é muito importante. Então, vai transformar a nossa região, pode ter certeza disso. Bela Vista vai crescer. Toda aquela região ali, somando todos aqueles municípios, ele vai ter um ganho muito grande. O agronegócio chegou ali, a agricultura principalmente, as indústrias investindo ali no nosso município. Nós estamos em um crescimento muito grande. E eu vejo essa visão no município de Bela Vista, num período, aí eu falo de um período de 10 anos aí, Bela Vista, num crescimento que vai surpreender muito ainda com os investimentos, principalmente com essa parceria que a gente tem hoje com o governo do Estado. Legal. João Carlos, como é que está a segurança em Chapadão do Sul? Olha, Chapadão é um município relativamente seguro, tranquilo, sabe? Então, a gente não tem muito problema de criminalidade. Acontece igual acontece. Na verdade, nós estamos no Brasil, né? Então, as coisas acontecem. E nós temos uma população em Chapadão do Sul, que ela é bastante heterogênea. Nós temos, começou com mais gaúchos, né? Teve um período que se chamou Chapadão dos Gaúchos. Depois, até pelo nome da rodovia, São Pedro do Apaporé, depois Chapadão do Sul. Mas hoje nós temos uma população bastante forte de sul-mato-grossenses. Eu fiz uma pesquisa, 34% são de origem do Mato Grosso do Sul. 26% do Nordeste, nordestinos. Gaúchos, que eram os iniciantes, hoje só tem 11. Paranaenses, 10. E Paulista, 8, sabe? Então, é uma distribuição bem heterogênea de pessoas. Mas a formação, ela ficou daquela... Quem chega de fora acaba pegando os costumes locais, sabe? E é um local bastante pacífico. Esse ano, esse ano saiu fora da rota. E nós estamos, se me fala a memória, com 3 ou 4 assassinatos. Mas a média é de um assassinato por ano, sabe? Então, a parte de roubos, assaltos, as que o assalto praticamente não existe, e roubos é bastante pouco. Então, a parte de segurança, a gente pode dizer que é tranquilo. O Chapadão é tranquilo, as pessoas andam na rua. Eu mesmo tenho costume de fazer caminhada na cidade com muita segurança, muita tranquilidade. Então, é uma cidade que também nos ajuda a atrair esse crescimento que a gente falou bastante grande. A segurança é um dos fatores que faz com que a gente cresça bastante. Inclusive, a gente está recebendo pessoas de todos os níveis econômicos e também sociais. E, inclusive, aposentados, né? Porque é uma cidade nova e começou com os casais, os jovens, para vir para trabalhar. E muitos hoje fixaram residência e estão atraindo os pais que vêm atrás dos netos, já de bisnetos, né? Então, é uma cidade bastante tranquila, bastante segura. Reinaldo, você tem cuidado da cidade de Bela Vista? Porque uma vez, eu me lembro, numa administração passada, eu fui em Bela Vista, aquilo lá estava toda esburacada. Se dava para notar quantas cidades estavam sofrendo, né? Com a malha viária praticamente deteriorada. E você tem devolvido ao povo belavestense uma cidade com qualidade de asfalto, qualidade de vida. Parabéns. Você está de parabéns. Medi Paulo, a gente tem feito o compromisso assumido com a população de Bela Vista. E eu tenho um compromisso maior ainda, por ser o primeiro prefeito reeleito na história de Bela Vista. Então, a gente assume esse compromisso de trazer um investimento na infraestrutura do nosso município. Você falou bem, a gente recebeu um município com uma infraestrutura muito deteriorada e a gente tem investido nisso. E eu pus um propósito nesse meu segundo mandato, de investir nessa infraestrutura, de melhorar a malha viária, melhorar os asfaltos de Bela Vista. E eu tenho pedido ao nosso governador Reinaldo e ao nosso secretário de infraestrutura, Eduardo Rio, que nos ajude nessa infraestrutura de Bela Vista. Que a gente possa investir o máximo possível. E a gente tem buscado recursos também junto ao governo federal, para que a gente aumente cada vez mais esses investimentos na infraestrutura, na malha viária do município de Bela Vista. Quando nós recebemos, Bela Vista tinha só 25% da nossa cidade asfaltada, podemos dizer assim. E hoje nós estamos chegando, se Deus quiser, já a 40% de asfaltamento na nossa cidade. Mas nós vamos continuar, vamos continuar investindo nessa infraestrutura, que é muito importante, né? Não só asfalto, mas a infraestrutura que eu falo é o saneamento básico chegando também. É um tudo, né? É um recapiamento também nos asfaltos que já existem lá na nossa cidade. E aumentando também a parte de asfalto e contemplando também os bairros, a maior parte dos bairros lá no nosso município. João, estamos no Natal praticamente, mês do Natal. Terceiro dia do mês do Natal. Quero que você, vou te dar um minuto para você mandar o seu abraço ao povo de Campo Grande, aos seus munícipes, não é? E desejar a eles votos de um feliz Natal e de um próspero Ano Novo. É um ano que a gente passou, mais de um ano, o segundo ano com esses problemas de Covid, das famílias quase não se encontrarem, né? Eu acho que é com muito cuidado, mas é um momento de comemorarmos, é um momento de festejarmos, voltar aquela alegria da gente ver gente, ver pessoas, né? A gente está muito carente nisso. E nada melhor do que o Natal, que é um momento de congraçamento das famílias. Então, eu desejo que todos aproveitem com cuidados, né? Mas que tenham um feliz Natal, que Deus nos abençoe. Um Natal de Cristo, sabe? Pensando mais no modo cristão de viver, sabe? De gente mesmo. Então, eu desejo um Natal muito feliz a todos e que seja o reinício do retorno da vida familiar, da vida do congraçamento das pessoas. Então, um feliz Natal a todos os que nos ouvem, do povo de Campo Grande, do povo de Chapadão do Sul. Vocês chegam longe através da rádio e hoje também através da internet, aí chega no mundo todo, né? Então, um feliz Natal a todos desse mundão afora aí, que realmente seja um Natal abençoado. Muito obrigado pela sua presença na nossa programação. Venha sempre, é sempre uma honra recebê-lo. Obrigado a vocês pela oportunidade que nos dão de vir aqui e de falar um pouco das nossas cidades do interior, né? Um está lá na beira de Goiás e o outro está lá na beira do Paraguai, né? São os extremos aqui, se encontraram os extremos. E aqui no centro, aqui nessa cidade maravilhosa, Campo Grande, a gente tem uma alegria de estar com o povo de Mato Grosso do Sul em todo. Obrigado. Reinaldo Pitty, manda o seu abraço para aquele povo da fronteira. A fronteira é sempre muito animada no passado, na passagem de ano. Eu morei em Ponta Porã e lá tem até um ditado, não se deixa coisa velha para ano novo. Verdade, né? O povo da fronteira animado, com a polca paraguaia, com o nosso chamamé lá, né? Exatamente. Conter isso, mas como disse o João, passamos momentos difíceis com essa pandemia, né? E a gente está voltando, né? Acho que o novo normal, infelizmente também preocupado, né? Com essa nova cepa, como se diz. E eu faço um chamamento também que a população continue se vacinando, né? Eu acho que esse é o momento, é agora. Não tenha medo de se vacinar. Vão, vacinem. Que é a única segurança que a gente tem hoje, no momento, né? É a vacina. Eu mesmo, essa semana, tomei a terceira dose. E sempre falo para a população, né? Bela Vida, se eu tiver que tomar a quarta, a quinta, a décima dose, vamos tomar, vamos vacinar. Lugar de vacina é no braço. Vamos vacinar, voltem vacinar. Quem tomou a primeira, volta e toma a segunda. Quem tomou a segunda, volta e toma a terceira. Se tiver que tomar a quarta, vamos tomar. Que é a única garantia que a gente tem hoje, que é a segurança que a gente tem, é as vacinas, né? Mas também quero desejar a todos, o Sumato Grossense, a todos, né? Os Belavistenses. Eu sei que tem muitos Belavistenses que moram aqui em Campo Grande também, né? Um Feliz Natal, um próspero ano novo. Que a gente possa ter um 2022 muito melhor, né? Com paz, com saúde. Que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus possa estar nos abençoando. Que a gente tenha momentos melhores de confraternização, principalmente a partir de 2022. Que seja um ano abençoado, um ano de vitórias para todo mundo. Para o nosso país também. O ano que vem vamos ser um ano eleitoral, né? Que Deus esteja abençoando os nossos futuros governantes também. Que é muito importante a gente ter novos governantes aí também preocupados com o nosso país, com o nosso Estado. Para a gente ter essa continuidade de investimento, de melhoria para a nossa população, que é o mais importante. Então é isso que eu desejo a todos. Um Feliz Natal, um próspero ano novo. Que Deus continue abençoando a todos. Obrigado. Conseguimos reunir aqui os extremos de Mato Grosso do Sul. Meu querido amigo João Carlos Krug, né? Que esse é um campeão de voto naquela região, né? Comandando a nossa querida cidade lá do Chapadão. E o Reinaldo Pitty comandando a nossa Bela Vista. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos a todos vocês. Voltem sempre. É uma honra recebê-los, até porque nós ficamos sabendo simultaneamente aqui o que acontece numa fronteira e noutra fronteira. Isso é muito bom, faz bem para todos nós. Muito obrigado a todos vocês. Tenham todos um ótimo final de semana. Se a gente não se ver mais, né? Um Feliz Natal e um próspero ano novo. abençoado a todos vocês, aos seus funcionários, aos seus munícipes. Muito obrigado. Obrigado para vocês também. Obrigado. Um grande abraço.